Com certeza todo mundo já ouviu ou leu na Escola ao Brasil começou o século XIX como colônia e adentrou o século XX como república, passando por 67 anos de monarquia. Passando por 67 anos de monarquia. Como se isso tenha sido ruim? O Brasil deve a sua unidade territorial ao império, que, de forma sólida manteve o vasto território ou no segundo reinado. Vamos comparar outros dados entre o Brasil império e o Brasil república. Monarquia. A monarquia é uma forma de governo moderna e eficiente. Das doze economias mais fortes do mundo atual, oito são monarquias. O monarca, sendo vitalício, pode inspirar e conduzir um projeto nacional, com obras de longo alcance e longo prazo. Em 67 anos de monarquia, monarquia, foram 67 anos de democracia, estabilidade política e econômica. O monarca não tem interesse em interromper os projetos de seus antecessores, dos quais participa antes mesmo de subir ao trono. O Brasil, como império, era um país do primeiro mundo, junto com Estados Unidos, Inglaterra e França. Se tivéssemos mantido a monarquia, os sucessores de Dom Pedro II, até agora, teriam sido apenas três. A imprensa costuma citar, com destaque, como exemplo de decadência da monarquia, a conduta do príncipe Charles e sua tumultuada relação com a princesa Lady Di. Só que a rainha de nada é acusada e, a sabedoria britânica, no devido tempo, saberá encontrar tranquilamente o sucessor de Elizabeth II, sem solução de continuidade para a vida da nação. Parlamentarismo autêntico só com monarquia, pois o monarca é suprapartidário e tem posição equânime em relação aos partidos. Na monarquia, o monarca é um amigo e aliado de seu primeiro-ministro. Vi de Dom Pedro II e Duque de Caxias. O monarca é o símbolo vivo da nação, personifica e sua tradição histórica e lhe dá unidade e continuidade. É função do monarca, segundo o imperiador Francisco José da Áustria, defender o povo contra os seus maus governos. O monarca não está vinculado a partidos nem depende de grupos econômicos, por isso pode influir, com maior independência, nos assuntos de Estado, visando o que é melhor para o País. O monarca é educado desde criança para reinar com honestidade, competência e nobreza, e durante toda a vida acompanha os problemas do País e colabora em sua solução, com independência política e partidária. O monarca pensa nas futuras gerações. Não se conhece exemplo de monarca envolvido em negociatas, pois o rei não rouba. A dotação de Dom Pedro II era de 67 contos de réis por mês, e não se alterou durante os 49 anos de reinado. Com essa dotação ele manteve sua família e sustentou os estudos de muitos brasileiros famosos, como Carlos Gomes, Pedro Américo e o próprio Deodoro. Não havia mordomias. Na monarquia, a nação sustenta apenas uma família. Na Reino Unido, com toda a sua pompa e circunstância, o custo anual para o povo britânico sustentar a rainha, sua família e todo o aparato é de 1 dólar, 87 per capita, e no Japão não chega a 0 dólares, 50. As viagens de Dom Pedro II eram pagas com o seu próprio dinheiro, e a comitiva não passava de 4 ou 5 pessoas. No Império havia 14 impostos, e uma norma que dizia, enquanto se puder reduzir a despesa, não há direito de criar novos impostos. O menor salário do Império equivaleria hoje a 275 dólares, 00 e a diferença entre o menor e o maior era de 12 vezes. O salário de professor equivalia, no Império, a 730 dólares, 00. A inflação média do Império foi de 1,58% ao ano, apesar das enormes despesas com a Guerra do Paraguai. Em 58 anos de reinado, não se conhece um único escândalo pessoal envolvendo Dom Pedro II. Dom Pedro II sempre escolheu as pessoas mais capacitadas para os ministérios, e geralmente ocupavam o ministério referente à sua área de atuação. Apesar do Senado ser vitalício, os senadores eram verdadeiros estadistas comprometidos com o Brasil. República. A República está sendo questionada em vários países, pois não tem solucionado os seus problemas. Haja vista que, das 165 repúblicas atuais, só 11 mantêm regime democrático há mais de 20 anos. O Presidente tem quatro anos para elaborar e executar o seu projeto de governo, cujo alcance é forçosamente limitado. Em 125 anos de República, foram quase ou mais de 100 anos de ditaduras, crises políticas e constitucionais, e isso a República sendo o regime onde todos teriam vez, voto e voz, conforme a propaganda que era feita, sempre sem conseguir adeptos, pelo clube republicano. O Presidente quer executar o seu próprio projeto e, com frequência, interrompe as obras dos antecessores. Em geral, não consegue completar os projetos iniciados por ele, que serão igualmente abandonados por seu sucessor. A República conduziu o Brasil à condição de país do Terceiro Mundo, do qual foi um país ridicularizado pelas demais nações por muito tempo. No mesmo período de um século, tivemos 43 presidentes, com igual número de mudanças de rumo e o outro tanto de crises, golpes, instabilidades e ditaduras. Quem não se lembra, na República Brasileira, da conduta reprovável de esposas, filhos, irmãos, genros e outros familiares ou agregados de tantos presidentes, gerando inclusive, crises institucionais. No parlamentarismo republicano, o Presidente é eleito e sustentado por conchavos de partidos e grupos econômicos, e tende a ter posição faciosa. Na República, o Presidente é um concorrente ou um inimigo de seu primeiro-ministro. Vidber Lusconi na Itália. O Presidente da República tem mandato de apenas quatro anos, podendo ser reeleito por mais quatro. Oito anos é tempo escasso para implementar projetos de longo prazo, visando o desenvolvimento e o progresso do País. Rui Barbosa afirmou que o mal irremediável da República é deixar exposto às ambições menos dignas o primeiro lugar do Estado, isto é, o chefe de Estado. O Presidente se elege com o apoio de partidos políticos e depende de grupos econômicos, que influem nas suas decisões, em detrimento das reais necessidades do povo e do País. O Presidente não é educado para o cargo. Não raro, surge como resposta aos interesses de um partido. Por mais que tenha experiência de vida, esta lhe será inútil, pois não é adequada ao cargo que ocupa. O Presidente pensa nas futuras eleições. Em todo o mundo são frequentes os casos de Presidentes desonestos. Após o golpe de Estado que impôs a República de forma arbitrária, o salário de Deodoro, destinado apenas às suas despesas pessoais, não às do seu cargo, foi ajustado em cento e vinte contos de réis por mês, e os dos ministros foram dobrados em relação aos do Império. Na República Brasileira, além do Presidente, a nação sustenta hoje mais sete ex-presidentes e suas viúvas. No Brasil, estima-se que a presidência custe a nação entre US$ 6,00 e US$ 12,00 per capita por ano. As viagens presidenciais são pagas com o dinheiro do povo, e a comitiva já chegou a lotar dois juntos. Hoje, o Brasil tem cinquenta e nove impostos, e a todo momento surgem propostas para aumentar a carga tributária. O salário mínimo republicano tem sido inferior a US$ 100,00, e a diferença entre ele e o maior salário de cargo público ultrapassa duzentos vezes. Hoje, os professores recebem salário de fome, desestimulando o ensino e a profissão é uma das menos desejadas. Em muitos locais, não chega a um salário mínimo. A inflação acelerou logo nos primeiros dias da República, e em 108 anos atingiu 64,94 milhões por cento. Em passado recente, chegou a 2.477 por cento ao mês. Em dois anos de mandato, houve um escândalo de repercussão mundial envolvendo Itamar Franco. Quem não se lembra do carnaval de 94? Os presidentes quase nunca escolhem pessoas capacitadas para os micitérios, e geralmente elas são eleitas para o Congresso, nunca tendo relação com a pasta que vão ocupar, sendo isso um verdadeiro conchavo político. Os senadores são eleitos para oito anos de mandato, porém, há casos de políticos que estão lá há décadas, como Sarney e Agrippino Maia, e os senadores não são comprometidos com o Brasil, e sim, com grupos econômicos que financiaram suas campanhas. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê like e compartilhe. A verdade merece ser divulgada.